Salve pessoal, daqui é o MVP e sejam bem-vindos em mais um vídeo de Super Slimani nesta sexta-feira Como sempre, às sextas-feiras, Super Slimani Antes de mais pessoal, se querem uma camisola tipo esta de Manchester United ou do Chelsea ou do City Do Sporting, Porto e Fica Já sabem, podem ir ali no link debaixo da Soccer Equipment Tem 5€ de desconto com o nome MVP São camisolas muito boas, não se vão arrepender Vamos agora voltar ao Super Slimani No último episódio perdemos aos 91 mais uma vez E ganhámos no Race Quit Por isso conseguimos, mas conseguimos marcar duas vezes com o Slimani no último jogo Ou seja, dois upgrades E pessoal, se bem-vindos se lembram, eu tinha perguntado se queriam que fizesse upgrade no Super Slimani Para Super Slimani 81 do overall E vocês praticamente disseram todos que sim Acho que disseram mesmo todos que sim Por isso pessoal, aqui está ele 81 Super Slimani E depois o outro upgrade então, também estava ao vosso critério E praticamente, acho que disseram aqui o médio defensivo Devemos ter sugestão do Washington Por isso, vamos aproveitar Washington para a nossa equipa Finalmente, temos os upgrades Temos só então dois bronzes não raros na nossa equipa De resto, temos aqui um prata raro Um prata não raro E pronto Pessoal, vamos tentar sacar então aqui uma vitória neste episódio Antes de mais, o vosso feedback é sempre ótimo E muito obrigado por isso tudo E vamos então ao jogo Equipa dele Fuck sake Fuck, fuck Mete no Oming Oming Ai, eu não jutei, mas Eu não tinha jutei, mas eu estava a cruzar Fuck sake Bom drible Baldea tem bom drible Mete o Super Slimani Super Slimani está sozinho Está praticamente sozinho Chuta Ai, que Pequena defesa Bem, Baldea E ganha drible Mesmo com lag Calma Baldea, mete aqui no Oming Oh fuck sake Meu, só voltava isso Bem Bem Olha o cruzamento Capceamento Ih, o Super Slimani Teixe, teixe quanto de capceamento Bem Oh my fucking good Gando a passo Olha o Super Slimani para a cabeça Olha o Super Slimani para a cabeça Olha o Super Slimani para a cabeça Ih, for fuck sake Meu gesso Atumbaldea Calma, calma Ai Fush Que se fuck sake Meu Olha-me esse golo Oh fuck Vamos ganhar 6-1 5-1 3-1 3-1 3-1 está bom Ah, fuck Ai é penalti Penalti aonde? Penalti aonde? Pessoal Como eu fiz no roto do golo antigo Se eu defender o penalti É mais Um upgrade para o arredes Ih, gando de abjardo Oh my upgrade no arredes Fuck sake Ai, não vamos frear agora Oh, pah Porra, meu Dependemos um penalti por aqui Caraças Ah, que estão-se cagados todos, meu Ai, eu ia estar agora, meu Se o se frear Bem, mano Não, Washington Washington Mendo o Simani Gando a falta Chuta Super Simani Que te Oh Oh, pah Estamos a perder Assim, assim Não sei Não sei se é justo Já, não é muito justo Não é justo Posso bola em minha Mais remates Dois Ambos Ah, baliza Dois remates E ele tem dois golos E tivemos um penalti, carasças Um upgrade para o guarda-redes Temos que marcar com o Simani Temos que Obrigatório marcar com o Simani Eu não queria passar para isso Ah Ah Não Ai 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 Ai, meu Deus Oh, for fuck's sake Esse basta estar Ah, basta o gajo estar ali, caras Ai Vai De fudeu Ah Oh, o Eming Bora Bora aí, o Eming Bora, o Eming O Slimani está lá na área O Slimani está na área O Slimani está na área É para foda-se Para o guarda-redes Que certinho Não era já para o Slimani, caras Se eu não quer meter já no Slimani Bora aí, o Eming Bora aí, o Eming Ai, não, 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 não Ganhou o penalti Ah, que puta, meu Eu não consigo Eu, 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 o Oto Estou a passar por todos Oh, vai sair o gol, meu Deus Slimani, cabeça, gol Gol, gol, gol Tome, Slimani Slimani, caraças, meu Só precisava de marcar com o Slimani Woo Fuck, mano Penas, meu Fuck, yeah Bora Olha, o gajo chegou O gajo chegou Olha o segundo Slimani Olha o segundo Slimani Olha o segundo Slimani Será? Será? Olha Isto é Isto é Isto é E gol Tome Golaço Ganda-se Timani, meu Pum É mesmo um grande, caralho Os dois upgrades Será que, o Inha marcamos O Inha empatamos O Inha vamos empatar Olha o gajo que comete Bora marcar dois, três seguida Abril está a morrer Vai passar o Baldé Baldé também está a morrer Ah, fuck sake Não consigo Ou então consigo Olha aqui Nusaeslar Shit Que jogada De cabeça Cabeça de Simani Calma Nossa ainda Pum Jesus Que jogo mais estressado do caralho Mas que grande jogo meu Empatámos Não Perdemos 3-2 Eu sei É uma derrota Mais uma vez Vamos dar para ir 3-0 Defendemos um penalti Um upgrade para a hora redes Que eu tinha implementado Isso desde o roll-to-roll Com o informe carril No FIFA 15 E marcámos dois golos Com o Simani Assim de seguida Isto que acho que falhou Não sei como é que ele falhou isto Homem E é o homem do jogo Homem do jogo 3 upgrades 3 upgrades Porque marcámos Dois golos do Simani Ele foi o homem do jogo E 4 upgrades vai Entre aspas Porque vamos Apegredar No Lima Que é o guarda-redes Porque defendeu o penalti Não é que correu muito mal 4 upgrades Neste jogo Muito bom caralças Bora avançar Estamos a fazer upgrade aqui No guarda-redes Para Prata Da liga a nós Pá não interessa Eu vou comprar o Mika Porque gosto do Mika E o Mika assim Vai para a nossa baliza E é um bom jogador Nice Mais 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 Pá não há grande coisa Ah Gonçalo Guedes Apegrede para o Gonçalo Guedes Pumba Comprar agora Gonçalo Guedes Para o nosso clube Vai tentar fazer Vamos fazer também Esse upgrade Pelo balé Eu gosto muito de ver o Abriu jogar Por isso Também gostava do Souza Vamos lá ver Vamos lá ver aqui Um melhor Oh Ruben Neves Oh my god Ai Está bem da caro Está foda Eu acho que este tem demasiadas coins nele Mas pronto Fizemos então assim Os nossos upgrade Sessual Gonçalo Guedes Ruben Neves E Mika Por ter defendido o penalti Vamos então Para o próximo jogo Estamos agora com o equipamento Do Asse Milan De pijama Vamos ver se dá sorte Ih a câmera Ficaste azul porque há Está melhor assim É caraço Assemos hipóteses meu Pepe Coentrão Ashley Cole Aquele gajo croata Do Real Madrid Não sei bem dizer o nome Não quero Fazer a figura de porf Olha Slim Money Do outro lado Slim Money Oh for fuck's sake Para que ele saia guarda-redes Ah que estipidez Ah Calma Roubei Neves outra vez Slim Money Fuck's sake Não entra Pô gajo Pô Gonçalo Guedes Ai a caraço Onde é que ele foi parar Oh consegui Consegui passar Agora simula Para trás What 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 abriu What abriu What abriu Gol Lá para dentro O único gajo de bronze No ar que temos Faz este Este Esta é maravilha Fosca-se Passou na boa Meu Fiz aquela simulação atrás Pá Bora Manter esta porcaria Bora pessoal Finalmente uma vitória Fodeu Penalti Ai é Lá dentro O árbitro Fosca-se O gajo caiu Mas põe Ai que roubo ali Isto do caral Mas está-se bem O Sal Guedes É pé direito Olha aprendi uma coisa nova Guedes Bora com o Sal Guedes Bora com o Sal Guedes Simania calma-te Ai que ando de acordo Mas vou inventá-la outra vez Vai passar no Guedes 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 Pum Ai caraças Se fosse para dentro da baliza Ou para a baliza Mas está fixe Foi um bom remate Ai Ai caraças Que nerda Como é que fomos frear isto meu Como é que fomos frear isto Fuck não Não quero saber Vamos marcar Fuck não Oh meu Por amor deus Foi um golo Já me marcavas há quantos dias Uh Oh Salimani está fora de jogo Meu Oh porquê Que está Foooo Esca-se Isto vem em celebração Mas Triste Oh Oh não é lag agora não Por favor Vai lá Salimani Passou Passou Abriu Topolis aberto What the fuck Foi Não Não Calma Calma Abriu Guedes Cruza Porquê vai para um baixo pequeno Sim Mano estás a fazer o que em baixo Meu Foda Eu não penso Eu fico com um BS3 Ai Não 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 Fuck's sake Não 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 Por favor Não Foi bom não Foi bom não Oh Foi bom não Oh bora bora Oh contra-ataque nem dá Mas pronto E acabou o jogo pessoal Não conseguimos manter a porcaria do jogo Do resultado Ah Mas conseguimos então Um ponto Para a divisão E acho que temos mais um jogo restante O Salimani não foi o homem do jogo Por isso não temos nenhum upgrade A partir deste jogo Mas pronto Acabamos também o boost Fuck Vamos Olha Jogamos melhor Vamos então ver como é que é Faltou-nos o jogo pessoal E temos mesmo obrigatoriamente De ganhar este jogo Caras Temos que obrigatoriamente De ganhar o próximo jogo Que vai ser o próximo episódio E é assim pessoal Vamos então acabar o episódio De Super Steam Money Ah Este episódio é o que? 4 E ah Conseguimos Conseguimos 4 upgrades No primeiro jogo De Deste episódio Neste último não conseguimos Nenhum upgrade Mas conseguimos então Um impacto um igual Ah E o próximo jogo vai ser então O decisivo Para que passamos de divisão Ah Temos mesmo que ganhar É obrigatoriamente Ganhar caraças Por isso já pessoal Muito obrigado Pelas vossas opiniões E sugestões Para fazer upgrades Neste episódio E na transição Para deste episódio E para o próximo Não vai haver upgrades Por isso Ah Digam só se gostam Desta equipa Se não Ah Tá num bom caminho Tá num bom caminho Mas pronto pessoal Este Simar é uma Grande besta Já marcou dois golos Mas pronto Só os peitinhos Já gostaram Mente um gosto Não se esqueçam de subscrever E vemos no próximo episódio Fiquem bem